Garota ganha festa surpresa na região da Pampulha. Fã da Record TV Minas, a família dela fez um bolo, um tanto quanto diferente. Eu fiquei curioso. Você ficou também? Não ficou não? Então vai ficar agora. Porque a gente mandou lá o disparada, o menino Gabriel Rodrigues. E ele fechou um materaço. Roda aí, vai, vamos ver. Esse é o dia mais especial da Vilda da Jéssica neste ano. Um dia só dela. Em tempos de pandemia, qualquer motivo é digno de comemoração. Mas quando o assunto é celebrar a vida, a alegria é ainda maior. Este é o 17º Parabéns da Jéssica. Parabéns pra você, minha espada querida. Felicidade, todos os anos de vida. Mas se liga na ornamentação do aniversário. Olha aí o nosso repórter e apresentador, Garcia Júnior, estampando o bolo. Quem diria que esse serelepe jornalista um dia seria tema de aniversário, hein? Com o jeito descontraído do Garcia, você já está acostumado, né não? Esse jeito espontâneo foi o que conquistou a Jéssica e a mãe dela, a Vera. É, porque ele é humilde e simples. Quando ele faz as entrevistas, ele é muito engraçado. Uma pessoa que a gente admira. É, ele é bonito, legal e gente boa. É, aí eu gostei dele. Você acha ele divertido? Eu acho. Já riu bastante com ele? Uhum. Mas de onde veio essa paixão toda? Ela já gostava. Aí, de novo, a gente encontrou na Praça Sete, eu estava passando, estava lá no Hilton Rocha, estava descendo, era sedão, e eu estava lá fazendo, preparando para uma entrevista, entrevistando o povo na rua. Aí ela viu ele, já correu pro lado dele, eu estava sem celular. Eles não dão nem pra me tirar a foto dela com ele. Ela falou, deu um abraço, deu um beijo no rosto dele. Todos os dias, tanto o Garcia, como toda a nossa equipe do Balanço Geral, a gente tem um encontro marcado contigo. A gente chega na sua casa, na da Vera, da Jéssica, e de tantas outras pessoas espalhadas por nossas Minas Gerais. E essa rotina vai muito além da informação. Acaba virando uma relação mesmo, né? Que no caso dessas duas, no aniversário da Jéssica, ainda se misturou com uma outra grande paixão da família. Azul Celeste.